Percebeu que a sua criança é nível 2 de suporte? Ok. O que fazer a partir disso, então? Como ajudar o seu pequeno? É o que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, pessoal. Meu nome é Maíra Gaiato. Eu sou neurocientista, psicóloga infantil e estudo sobre desenvolvimento do nosso cérebro. Como que a gente pode estimular as crianças para que o cérebro delas se potencialize ali, hein? Comunicação, felicidade, interação social, mais brincadeiras, um melhor desenvolvimento. Se você acha isso importante, dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no canal para acompanhar o conteúdo. Hoje eu vou falar sobre o que fazer a partir do momento que a gente se dá conta de que a nossa criança é nível 2 de suporte. Veja, eu achava que enquanto ele era pequenininho parecia tudo tão mais sutil. Parecia que era muito leve os sintomas de autismo, mas agora eu percebo que o comprometimento está afetando o desenvolvimento da minha criança e eu percebo alguns atrasos. O que fazer, então? Por onde começar a ajudar esse pequeno? Hoje eu trago, então, quatro passos importantes para você começar a fazer isso. O primeiro ponto é você já se capacitar em aba estratégias naturalistas. Seja você pai, ou terapeuta, ou fonoaudiólogo, ou qualquer professor, ou qualquer outra profissão que possa ajudar uma criança autista, você precisa entender de aba. A aba é a ciência que baseia as melhores intervenções comportamentais para que as crianças se desenvolvam e desenvolvam ali novas sinapses, novas redes de transmissão de informação no cérebro delas, consequentemente, melhorem nos comportamentos. Então, conheça a terapia aba com estratégias naturalistas, se capacite nisso, que isso vai ajudar. Conforme os artigos dizem, os artigos científicos, e eu também digo a partir da minha experiência de muitos anos, essa é a melhor chance que você dá para o seu filho se desenvolver ou para o seu paciente se desenvolver. Então, vá atrás de capacitação em aba estratégias naturalistas. Segundo ponto, invista tudo o que você puder no desenvolvimento da comunicação, tanto dentro de casa, quanto nas terapias, com fono e terapeuta comportamental, que vai trabalhar a comunicação social. Então, faça tudo o que você puder. Peça metas, programas e objetivos para acompanhar o desenvolvimento do seu filho. Como você se capacitou, você vai conseguir acompanhar e nivelar essa intervenção por alto, por cima. Não vai ficar aceitando qualquer coisa. Peça também orientação desses profissionais para que você possa fazer na sua casa mais e mais atividades e coisas que vão gerar estímulos que vão desenvolver melhor a sua criança. Dica 3 é você investir também na socialização. Leva essa criança para se encontrar com amiguinhos na casa, leva essa criança para parquinhos, leva essa criança para praças, mesmo que ela não tenha sucesso de cara. Mas você colocar ela em contato com essa possibilidade vai fazer com que a gente tenha mais oportunidades de trocas e de aprendizagem. E a gente vai conseguindo modelar o desenvolvimento de novos comportamentos e ampliar o repertório dessa criança. Mais uma dica é manter o ambiente bem estruturado. O que isso significa? Significa que para uma criança se organizar melhor, baixar a ansiedade, ficar mais organizada sensorial e comportamentalmente, ela precisa de previsibilidade. Vai ajudar muito, muito, se você fizer um quadro de rotina para ela. Seja no seu consultório ou na casa da criança. Coloca em fotos ou em figuras tudo que a criança precisa fazer, desempenhar o que é esperado dela. Primeiro, depois e depois. Isso na escola também, tá? Vai ajudar muito. E todas as vezes que ela precisar desempenhar alguma tarefa, você leva ela lá e diz, agora nós vamos tomar banho, por exemplo. Depois nós vamos colocar a roupa para ir para a escola. Então vai lá, leva para tomar banho. Terminou de tomar banho? Leva de novo no quadro de rotina, tira aquela foto do banho e fala, qual que é a próxima? Colocar a roupa. Vamos lá, colocar a roupa. Qual que é a próxima e a próxima e a próxima? Coloca todas as fotos. Disponibiliza para a criança. No começo do dia, checa com ela todos os itens e depois vai tirando um por um conforme ela fizer. Isso vai estimular vocabulário, conversação, atenção compartilhada, atenção sustentada, associação de significante com significado e com a consistência e com a repetição, a criança vai usar como um apoio para ter essa estrutura. Dica bônus para vocês, fique atento a questões gastrointestinais, que cada vez mais vem sendo estudadas e que quando a gente consegue melhorar o intestino dessa criança, a gente sabe que melhora também a inflamação, melhora também a tensão, melhora uma série de coisas e dá mais condições para essa criança evoluir nas terapias. Fique atento à questão muscular. Se possível, tenha uma equipe multidisciplinar para avaliar. Além da parte motora, fique atenta também à parte sensorial dessa criança. E também se essa criança tem hiperatividade, tem dificuldade de atenção. Quando a gente consegue melhorar sintomas que vão se somando às questões do autismo, da dificuldade da comunicação social, da dificuldade da flexibilidade mental, de comportamentos restritos, quando a gente consegue ir ajudando em outros que parecem menores, a gente consegue potencializar muito mais ainda o tratamento e desenvolvimento dos nossos pequenos. Manda esse vídeo para alguém que pode se beneficiar. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.